O sentimento vai Além da vida pra dizer Que nunca é tarde pra tentar Com grande amor então viver Já fui ferido Também chorei Posso entender Mas esse amor Além da vida Vamos viver Eu já fui teu sol Fui teu luar Dei tudo de mim Pra te convencer Volta ao que eu sou Eu renasci Pra te merecer Música Um sentimento vai Além da vida pra dizer Que nunca é tarde pra tentar Um grande amor então viver Já fui ferido Também chorei Posso entender Que parte de mim E aí